Margarida! O que você é? Tenho um pedido a fazer-te. O que é? Se quer jantar comigo esta noite. A sério? A sério. Estás a gozar? Vou falar a sério. Quero, amor, mas tenho que tomar só um dos cinco rápido. Eu já queria conhecer um bocadinho melhor, nós já temos tido a oportunidade de falar um bocadinho, mas até que quando estamos a falar sozinhos já já estão a nos ouvir as conversas e é um bocado complicado. Portanto, eu achei muito fofinho da parte dele, pediu um jantar para nós. A seguir a mim, quem é a rapariga que mais te interessa aqui na casa? Já fizeste a pergunta ao Daniel. Neste momento, não vejo nenhuma mulher interessante aqui na casa. Quer dizer, interessante em termos de quieto. E eu consigo ter alguma coisa com ela? Não consigo ter com mais ninguém. Conseguiste ser comigo? Tu ouviste? Não ouvi nada. O que é que saíste? Conseguiste ser comigo? Neste momento, consegui. Neste momento, o meu foco é a Margarida, a rapariga que mais interessa no jogo. E vou fazer tudo para agradá-la e ver o que é que isto dá. Se não existisse um item? Quem está? O que é que fazias neste jogo? Não sei. Não sei. Até agora estiveste para fazer perguntas difíceis. Agora sou a minha vez. Então, se não existisse um item... Sei lá. Estavas mais próxima de mim ou mais ruim? Mais próxima, obviamente. Gostei muito da resposta dela. Isso agrada-me bastante. Por isso, vamos ver o que é que se reserva para os próximos episódios. Amas o Ito? Hum? Se amas o Ito. Não. Eu não quero dar falsas expressas a ninguém. Muito menos o Toze é que é uma pessoa que eu gosto muito. Mas também não me posso prender a uma pessoa que não me quer, não é? Portanto, não sei. Estou um bocado confusa neste momento. Não sei o que é que eu te fazer. É assim. Estar apaixonada por uma pessoa não quer dizer que eu amo uma pessoa. Portanto, se eu estou apaixonada pelo Ito é por outros fatores. É por outras coisas. Agora, eu amar alguém tem que ser alguém que corresponda ao amor que eu sinto por essa pessoa. E aí, adoro esta música. Começou a ficar um clima mais romântico. Portanto, tivemos ali bastante intimidade, ali perto um do outro. Eu sou Maria Araída. Oi. O pescoço que eu também sou sensível. E? Está vendo? Porque eu não volto a dar razão ao meu erro. Podes confiar O clima estava bastante romântico. Estávamos os dois bastante entusiasmados. Ainda apetcia mesmo beijá-la. Não vou sei explicar. Quinto como eu. Podes duvidar Mas tens de te entregar Porque eu não volto a dar razão ao meu erro. Podes confiar Não tens de me dançar o nariz com o nariz comigo. Não tens de me dançar o nariz com 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 o nariz. Não tens de me dançar o nariz O meu coração tornará zen